Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha desse fogão elétrico, gente, em espiral, né, portátil, que acabou de chegar pra mim lá da Shopee, tá gente? É, eu vou deixar passando o preço tudo direitinho pra vocês, vou deixar a foto aí dele, tudo bonitinho. Aí eu tô acabando de abrir ele, né, ele tinha chegado pra mim há pouco tempo, ele veio bem embaladinho nesse plástico preto, gente, ó, bem direitinho. Aí veio nessa embalagem também, é toda fechadinha direitinho, ele é 127 volts, como vocês podem ver aí, gente, ó, chefes pré-escolo, fogão elétrico portátil, da marca NZA, importadora, tá? Ó, veio bem embalado direitinho, sem nenhum defeito na caixa, ele é de duas bocas, né, com essa boca em espiral, tá? Veio também os pezinhos, quatro pezinhos de borrachinha pra colocar embaixo, e veio nesse papel bolha também, gente, bem protegido, bem direitinho, ó. Aí eu tô tirando o papel bolha, né, pra poder conferir, pra ver se tá tudo certinho, direitinho. E realmente tá, né, gente, ó, bem embaladinho. E o fogão é bem levinho, tá, gente? Não pesa nada. Eu só vi com essa abertura do ladinho aqui, mas eu ajeitei depois. Mas ele é bem levinho, mas leve que uma pena, né, você pode colocar em qualquer lugar da sua casa, pode botar em cima de uma bancada, em cima do fogão, em cima da mesa, que vai dar super certo. Já coloquei ele pra testar, meninas, só ligar ele na tomada, né, eu coloquei em cima do meu fogão mesmo, que eu não tenho outro espaço. Mas como eu falei pra vocês, você pode botar em cima do fogão, em cima de qualquer coisa aí, tá, gente? Na primeira ligada dele, ele fez uma fumacinha, o vendedor falou que é normal, né, essa fumacinha que saiu dele. Porque era a primeira vez que estava usando, mas aí eu já liguei pra conferir se tava tudo certinho, direitinho, né? E as bocas dele vai acendendo, gente, ó, vai ficando bem vermelhinha, tá vendo? Fica igual fogo mesmo, bem vermelho, né? E colocando a mão em cima, a gente queima a mão, tá? Se você sente aquele foguinho em cima mesmo. E realmente esquenta bastante. Meu esposo já colocou uma água pra ferver, pra testar, né? Aí eu coloquei um alho pra fazer, que eu já ia fazer um arrozinho, já aproveitei, ó. E realmente frita bem rápido, gente. Fui deixar, o alho até queimou, tá? Então, funciona mesmo, vale super a pena. E quebra um galho na hora de acabar nosso gás, né? E como eu ia falando, né, gente, quebra um super galho, né? Se o seu gás acabar de repente, né, à noite, né, gente? Vocês sabem que o gás gosta de acabar domingo, à noite, né? O gás aqui em casa é assim, então, além de ele economizar o gás, né? Ele quebra um galho na hora que acabar seu gás, de repente, né, gente? Eu gostei muito, foi um dinheiro bem gasto, né? Deixei pra vocês aí o valor, tá? Aí eu tô fritando nuggets também, gente, ó. Aproveitei pra fazer um monte de comida, né, pra testar. E fritei o nugget direitinho, vocês podem ver que fritou bem direitinho, ficou bem douradinho, né? Então, é um produto, uma peça que vale super a pena. E eu recomendo muito, tá, gente? Pra quem quiser comprar, né, assiste aí essa resenha pra tirar suas conclusões. Tenho certeza que você vai gostar e vai querer adquirir também, né? Porque vale super a pena, como eu falei antes. Aí eu botei uma aguinha pra fazer um cafezinho, tá? E se gostou do vídeo, né, ainda não é inscrito, se inscreva no canal se gostou da resenha. Deixe bastante like, né, pra gente entender que o vídeo é bom recomendar para outras pessoas, tá? Compartilha também com quem tá afim de comprar, né? E quer saber um pouquinho mais sobre, né? Deixa passar no meu Instagram na sua telinha, meu Facebook. E é isso, tá, gente? Muito obrigada por assistir, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.